Mama, tira a mordaça, vai. Deixa eu ouvir essa voz bonita. Já pode me beijar, Mama. Ah, sai fora. Sai abusado, sai abusado. Bom, meu anjo, quem tem a graça de sua bênção? O meu anjo vai pra uma pessoa que no começo do programa eu tive um perrenhozinho aqui, né, um problemazinho, mas esse problema ao longo do tempo veio se dissolvendo e vai pra Ju, que é uma pessoa que cresceu muito, que mostrou com as atitudes dela que caiu por terra todas as minhas falas, todas as minhas... que eu tava nervosa e tal, e peço desculpa e te dou anjo. Olha só, então, caros eleitores, Ju está imune, ninguém pode votar na Juliana. Mas, hein, nada como um dia depois do outro, hein, imaginar aquela primeira semana do Big Brother. Pois é. Meu líder, Marcelo Dourado, por favor, pode tirar a venda. Já acostumou a pupila, sim? É, contagiante, né? Uma loucura. O humor é contagiante. Bom, Dourado, com mau humor ou sem, é hora de você decretar e mandar alguém pro paredão. Qual é o seu decreto? Eu vou mandar mais pelo jogo, porque essa pessoa subiu muito no meu conceito, me mostrou coisas novas, assim, mas... Pelo jogo mesmo, pra não queimar outro cartucho também, sei que também eu posso estar na minha dessa pessoa, vou ter que indicar Solange de novo. Sol. Sol, Sol, Solange. Fala, Bial. Daqui a pouco você vai ter a chance de se defender, tá bom? Falou, Bial. De defender a sua permanência. Agora, conforme eu for chamando cada um dos eleitores que vai ali secretamente no confessionário dar o seu voto, aí vai desalgemando, vai se libertando desse perrengue aí que vocês enfrentaram com galhardia. Parabéns, a prova da comida está cumprida! É isso! Fazendo as contas aqui, porque é muito voto. Bom, quem enfrenta a Solange no paredão de depois de amanhã é o Zulu. Pronto pra essa, Zulu? Claro! Ok.